Oi criativas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com a Letícia Selly do canal She and Selly e hoje eu vim falar de um assunto que vocês gostam muito que sempre vocês pedem pra falar nas redes sociais e no blog que é namoro à distância A Letícia namorou à distância por um bom tempo e ela casou recentemente então a gente vai falar sobre isso, a gente vai dar algumas dicas e ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Bom! Então, eu namorei à distância durante dois anos é bastante tempo, né? Um tempo que eu nunca imaginei que eu ia aguentar namorar à distância mas deu certo, a gente casou e hoje eu incentivo muita gente que acha que ah, eu comecei o namoro, mas eu não sei se vai dar certo e tal eu incentivo as pessoas porque tem os prós e tem os contras assim como todo relacionamento, né? A Letícia, eu já conheço um pouquinho da história dela você começou a namorar com ele depois que você não morava mais perto dele, né? Exatamente, a gente morava em... eu morava em Santos, ele morava em São Vicente são duas cidades coladinhas, uma na outra lá em São Paulo e a gente se conheceu por um amigo em comum ele tocava baixo, tocava guitarra então teve uma época que a gente começou a se encontrar mais pra gente ensaiar e tocar juntos num evento só que eu achava que ele era muito mais novo que eu mas não é, é só alguns meses mais novo mas eu achava que ele era muito mais novo que eu e eu não dava muita bola mas meus pais, nossa, morriam por causa dele, não porque ele é um ótimo rapaz porque ele não sei o que, não sei o que e eu, nada, né? aí eu acabei a faculdade e me mudei pra cá, pra Goiânia pra poder trabalhar com meu tio, que tinha uma produtora aí eu fiquei aqui um bom tempo sem falar com ele e aí a gente começou a conversar de novo aí a gente parou de novo e teve um episódio que mudou toda a nossa história que eu esqueci o aniversário dele o aniversário dele é 17 de abril, eu esqueci e eu só fui dar parabéns pra ele no dia 19 de abril dois dias depois porque eu só descobri porque alguém me falou porque ele não coloca no Facebook o aniversário dele e aí eu fui e falei olha, desculpa, eu esqueci seu aniversário, né? e tal e ele falou não, tudo bem, de boa nem liga pra questão de aniversário pra falar a verdade e aí a gente começou a conversar só que a conversa foi tomando um rumo tão diferente porque ele começou a perguntar e aí, como que tá a sua vida? como que tá? não sei o que e a gente começou a lembrar de algumas coisas que aconteceram na nossa vida quando a gente tava juntos ali como amigos, né? e acabou que alguém soltou que tipo, eu gostava de você eu gosto de você algo do tipo eu não sei se fui eu, se foi ele foi alguém e aí ficou aquela coisa e eu lembro que eu tava na minha cama com o notebook, assim, já era 11 horas da noite e o meu coração tava, tipo meu Deus aceleradíssimo e aí ele falou que gostava de mim e tal que tava sentindo a minha falta e eu falei pra ele que eu tava sentindo falta também mas a gente falou, ok mas você não mora mais aqui ele falou, né? e aí eu falei tá, mas a gente pode conversar e ver no que vai dar hum e foi assim até que em julho isso foi em abril em julho ele me soltou com eu te amo o que que eu faço da minha vida? nossa e eu falei, não mas vocês não estavam namorando não, a gente ficou conversando assim, todos os dias a gente conversava durante 3 horas no telefone tem o print no celular de 3 horas de ligação mas depois que a pessoa fala que te ama e você ama a pessoa o que que você faz? aí eu falei não, você vai ter que vir pra cá aí ele veio me pediu em namoro oficialmente em agosto então a gente ficou abril, maio, junho, julho em agosto a gente se viu foi o primeiro beijo aquela coisa toda e foi assim durante 2 anos porque a gente casou agora em junho isso foi em 2013 em abril de 2013 então junta nesse tempo todo dá 2 anos foi bastante coisa então no começo do vídeo você falou que como qualquer relacionamento namorando a existência tem seus prós e seus contras e a maioria das pessoas pensa só nos contras né eu também confesso então você vai ter que me contar mas é difícil pensar coisas boas de um relacionamento à distância mas por incrível que pareça tem tem várias coisas legais por exemplo a gente fez as contas de quanto tempo a gente passou juntos e foi um tempo que pessoas que tem relacionamento na mesma cidade passariam juntos também no relacionamento porque tem gente que só pode se ver no fim de semana tem gente que pode se ver só umas duas vezes por semana não é todo dia que a gente vê né a pessoa e a não ser que trabalhe junto estude junto que é um caso diferente também mas quando ele via pra cá me ver ou quando eu ia pra lá ver ele a gente ficava o tempo inteiro juntos a gente morava na mesma casa né então a gente almoçava juntos a gente acordava via cada um com a carinha inchada do outro a gente almoçava juntos passeava e a gente foi conhecendo mais um ao outro uma coisa que eu acho que aconteceria mais lentamente se a gente morasse se eu ainda continuasse morando lá porque quando a gente tá num convívio a gente conhece muito mais rápido a pessoa né tanto as qualidades quanto os defeitos da pessoa e é muito gostoso foi uma experiência muito legal porque na minha família a gente nunca pôde assim ah vou dormir na casa do meu namorado nunca teve essas coisas mas no nosso caso foi diferente porque não tinha ele vinha me ver eu ia mandar ele pro hotel não tinha como então se a gente morasse na mesma cidade a gente não ia poder passar pelas experiências que a gente passou de de acordar junto de comer junto de passar o dia inteiro junto né tipo vocês passavam férias juntos feriados né quando a gente podia a gente passava às vezes uma semana juntos às vezes dava pra passar um mês juntos eu já fiquei dois meses lá então acho que quebra muito os tabus né de pensar assim ah relacionamento à distância não se vê muito é mais difícil e tal é é mais difícil é claro que tem casos de pessoas que moram em uma distância maior em países diferentes e aí entra a questão financeira então não dá pra gente ficar indo todas as vezes mas as pessoas que eu conheço que namoram à distância em países diferentes quando elas vão se ver elas ficam bastante tempo juntos porque tira férias pra se ver né então a pessoa fica dois meses juntos aí tem sei lá seis meses separados mas depois mais dois meses juntos então eu acho que é cada caso é um caso como eu falei cada relacionamento é um relacionamento diferente mas no meu caso quebrou todas as expectativas ruins que eu tinha em relação a isso ai eu não vou ver ele como que vai ser e tal eu vi ele muito a gente se viu muito e a gente cresceu muito juntos assim nesse convívio que a gente tinha e os contras? os contras você já falou um pouco é mas tem uma coisa que era que mais me incomodava na época por exemplo eu trabalhava num lugar que era muito complicado porque eu não gostava muito então eu já tava estressada por causa disso eu ainda pegava ônibus dois ônibus por dia pra ir e dois pra voltar e às vezes ele me ligava eu tava dentro do ônibus com um monte de gente me espremendo com aquela coisa horrível que quem pega ônibus sabe como é e eu tava estressada e ele queria só conversar queria ser fofinho queria que eu fosse fofinha com ele também mas naquele momento não dava e aí tinha o atrito ele não entendia que eu tava num momento ruim ali e eu não entendia que ele só queria conversar que ele só queria falar que me amava que eu falasse de volta que eu amava ele aquela coisa fofinha que a gente gosta de né então aí pra esse tipo de situação você tem alguma dica assim pra dar porque isso acontece mesmo né a gente tá em locais diferentes a gente não tá sabendo exatamente aquele horário em que situação em que realidade que aquela pessoa tá exatamente e como a gente faz pra lidar com esse tipo de coisa eu acho que é aquela questão que a gente tem que levar até o relacionamento inteiro que é se colocar no lugar do outro porque você não nunca vai saber por mais que você saiba a rotina da pessoa você nunca vai saber o que aconteceu se o chefe da pessoa brigou com ela ou se não sei aconteceu alguma situação que pode ter mudado o humor da pessoa completamente então eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro tem pessoas que são mais carentes que gostam de receber aquele carinho todo de volta mas eu acho que a pessoa tem que entender que a outra pessoa está em outro momento em outro lugar em outra situação e tem que entender um pouco aquilo e ao mesmo tempo a outra pessoa poxa mas ele é carente ele precisa da minha atenção e eu tô sendo só tô dando patada então a gente tem que entendeu conciliar os dois contextos porque por mais que seja um relacionamento a distância e cada um esteja num local diferente é um relacionamento é um relacionamento só então a gente tem que tentar descobrir qual é o jeito de colocar os dois no mesmo mundo já que não vai estar no mesmo lugar tem que estar pelo menos no mesmo universo assim sintonizado essa questão dos universos que você está falando tem que entrar mais uma dica quando a gente estava conversando sobre os joguinhos essas coisas de se divertir mesmo que a distância você fazia isso como é que é então a gente às vezes ficava no tédio porque aquela coisa de skype é uma coisa é uma característica muito engraçada no relacionamento à distância porque é muito mais conversa do que contato físico porque querendo ou não é mais tempo separados assim do que juntos né então quando a gente está junto a gente quer ficar abraçando beijando contato físico assistindo um filme exatamente a gente não está conversando exatamente então quando a gente está longe um do outro a gente conversa muito certo é meio óbvio né e aí às vezes a gente ficava no tédio a gente já não tinha mais o que conversar a gente já tinha contado a história de família inteira já tinha contado todos os medos e desejos um do outro é até uma curiosidade porque há casais vocês se conheceram antes já eram amigos e tudo mais mas tem casais que se conhecem na internet se conhecem em alguma rede social e até eles se encontrarem esse casal já conversou tanto que a impressão que dá é que eles se conhecem muito mais do que outros casais que se conhecem fisicamente que moram na mesma cidade que se encontram isso até entra num pró muito legal do relacionamento à distância porque é muita conversa é muito diálogo então a gente acaba conhecendo partes de uma pessoa que a gente não conheceria se a gente tivesse só contato físico com ela sempre então a gente tinha muita conversa a gente conversava coisas até muito profundas assim mas que foram legais pra gente conhecer um caráter um do outro e quando a gente estava muito entediado a gente não sabia mais o que fazer a gente falava não, vamos jogar um joguinho e eu nem sei mais em que site que tem esse joguinho mas a gente descobria cada um tinha um que a gente gostava muito que era de um desenhava e o outro adivinhava o que era o desenho ou a música tipo mímica só que desenhar então legal aí a gente entrava no skype colocava câmera e ficava jogando esse joguinho ou a gente jogava eu não sei como que chama aqui em Goiânia stop é stop chama aquele que você nome, cor, fruta sei é adole... não não gente a dedonha a dedonha a dedonha você faz a dedonha sai a letra a letra faz o destino enfim lá no sul chamava stop e eu acabei de jogar lá e eu fiquei com esse nome da cabeça a dedonha então a gente jogava muito isso também tem um site que permite jogar stop a dedonha online a gente jogava muito também então tem algumas coisas que a gente tem que fazer pra tentar, né se divertir juntos mesmo que separados tem uma amiga minha que namorou a distância também muito tempo que ela assistia a série com o namorado dela a distância eles se ligavam e falavam beleza, dá o play aí dava o play e os dois assistiam e comentavam meu Deus mas olha só o que aconteceu e tal eles assistiam juntos e assistiram acho que uma série inteira todas as temporadas da série nossa, tá vendo gente porque ela tem várias dicas aqui hoje e sobre surpresas, presentes, dias dos namorados você fazia alguma coisa especial? ele já fez pra você? ele fez muito mais do que eu porque ele é muito mais romântico do que eu eu confesso mas eu fiz uma surpresa pra ele inclusive porque eu me inspirei muito, muito, muito namorada criativa pra fazer eu já conhecia o blog da Shaya há muito tempo antes de saber que ela era daqui de Goiânia então eu me inspirei nela sem ela saber né sem a gente saber que a gente morava no mesmo lugar e aí eu fiz uma surpresinha pra ele preparei uma mesa com várias coisas legais fiz 10 coisas que eu amo em você alguma coisa assim eu não lembro muito bem o que foi eu peguei lá e falei é isso que eu vou fazer aí eu fui lá e fiz fiz isso fiz vários bilhetinhos comprei chocolate porque homem, né gosta de comer, né então comprei chocolate comprei um monte de coisa gostosinha marshmallow enchi a mesa de coisa e pendurei umas fotinhas em formato de foto polaroid contando meio que a nossa historinha assim e aí eu fiz essa surpresa pra ele ele gostou muito tanto que teve um dia desse que ele pensou que tinha perdido esses 10 coisas que eu amo em você e ele entrou em desespero oh meu Deus ele ficou desesperado porque eu acho que tinha perdido mas não perdeu e aí essa foi a maior surpresa eu acho que você não falou mas isso foi quando ele veio te visitar sim, foi quando ele veio me visitar foi no meu quarto coloquei uma mesinha lá e enfeitei tudo lá mas ele fez mais surpresas como a gente conversava muito por Skype ele fazia print sem ia saber e foi assim, ó durante muito tempo nosso namoro inteiro a gente tava fazendo 7 meses de namoro e ele tinha muito print acumulado nossa e aí ele fez um vídeo com todos esses prints engraçados pra caramba porque a gente conversava eu tava cozinhando a gente conversava eu tava fazendo a unha a gente conversava eu tava, sei lá cada dia era uma coisa diferente, né e ele fez prints de todos esses momentos tem momentos muito engraçados tem momentos muito fofinhos e aí ele juntou tudo e gente, muito fofo e me mandou fiquei muito surpresa muito mesmo que gracinha porque nem editar ele sabia e ele tentou, entendeu foi muito legal teve uma surpresinha que eu fiz pra ele que foi uma das únicas vezes que ele disse que chorou assim que eu escondi uns bilhetinhos na mochila dele e quando ele entrou no avião eu mandei uma mensagem abre a sua mochila em tal parte e ele abriu e leu o que eu tinha escrito eu acho que eu tinha pego até um papel dos jornalistas lá da TV devia estar uma uma notícia de morte lá atrás eu virei escrevi escrevi lá uma cartinha super fofa pra ele e ele disse que chorou dentro do avião dentro da cartinha então pequenas coisas já fazem um grande movimento assim falando de surpresa ainda o seu noivado que foi uma grande surpresa gente ela vai contar a história pra vocês eu vou tentar resumir porque foi uma história bem comprida foi uma surpresa que envolveu muita gente inclusive pessoas do meu trabalho então eu vou tentar resumir como muitas vezes a gente estava no tédio que nem eu contei pra você a gente não tinha o que fazer a gente não queria jogar não queria fazer nada o que a gente fazia? a gente ficava participando de promoção online a gente ficava buscando promoção concurso cultural essas coisas não sei por que a gente fazia isso e aí ele participou de uma que era sobre pedido de casamento era uma promoção da Malve com outra outra empresa você contava você contava como você gostaria de pedir o seu namorado ou o seu namorado em casamento e eles escolhiam a melhor história o Kleber é geógrafo então imagina ele gosta dessas coisas mais complexas o universo a terra essas coisas e aí ele escreveu que gostaria de me pedir em casamento no planetário e aquilo despertou a atenção deles a gente ganhou o concurso ele ganhou o concurso aí ele e a empresa que criou o concurso começaram a confabular como que eles iam me levar pra lá sem eu descobrir e aí entraram em contato com o meu chefe e eles falaram que eu ia me mandar pra um curso da Globo que eu trabalhava na filial da Globo aqui e eles falaram que era um curso da Globo como a Globo realmente dá cursos assim eu acreditei aí imprimiram a minha passagem com um simbolzinho da TV e tudo foi tudo muito esquematizado e eu achando que eu ia pro curso que eu ia ficar num hotel lá em São Paulo que ia ser um fim de semana e quando eu cheguei lá tinha um motorista com uma plaquinha escrito Letícia TV Globo falei ai sou eu né oi e ele me levou pra um lugar que eu já conhecia que o Cleber já me levou lá e aí eu achei estranho mas naquele lugar se dão palestras tem essas coisas então eu falei ah que legal eles estão né usando lugares diferentes pra fazer esses cursos e quando eu entrei lá tinha um monte de coração pendurado um monte de vela no chão eu falei gente tem alguma coisa errada aqui isso não mas era perto de outros namorados eu falei será que eles estão olha que boa né será que eles estão inventando alguma coisa porque é perto de outros namorados mas quando eu entrei tava cantando a nossa música e eu vi ele entrando quando eu vi ele vindo assim eu falei mentira gente não pode ser foi muito foi a maior surpresa da minha vida tipo os meus pais estavam envolvidos os meus chefes meus colegas de trabalho todo mundo que lindo então eu fui muito pega de surpresa até no vídeo que eles fizeram lá eu tava com uma cara muito um monte de gente vai reclamar nossa mas você não chorou você eu tava muito surpresa eu não tive reação não caiu e aí ele me pedindo lá ajoelhado casa comigo e eu tipo o que que tá acontecendo peraí peraí me explica antes casa comigo fala que sim eles estão filmando tá eu caso com você mas o que que tá acontecendo eu não tava entendendo demorou pra cair a ficha e depois ele me levou pra jantar enfim foi muito muito legal muito romântico mas foi uma surpresa assim que nossa foi a maior surpresa da vida mesmo assim eu fiquei o que 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 a série meu amor queria tanto encontrar palavras pra te dizer quanto eu te amo não sei se elas existem mas eu prometo procurá-las até o último dia do meu viver porque eu sei que você merece ouvir ela cada dia meu amor eu já disse milhares de vezes que pra mim Marte fica vermelha na sua presença que Vênus comparado aos seus olhos não é a estrela mais brilhante do céu noturno que pra mim você é a lua e as estrelas mas também é o reflexo dela no mar Letícia série com você eu me sinto em casa casa comigo claro claro que eu casa com você então pra terminar o que você diz aí o que você diz aí para as nossas leitoras que namoram à distância quem tá começando a namorar agora quem não sabe muito bem como isso é o que que você a mensagem encorajadora que você vai dar pra elas eu acho assim se você gosta da pessoa se você ama a pessoa de verdade nada é empecilho pra um relacionamento existir como qualquer outro relacionamento um namor à distância é complicado mas pode ser que ele seja menos complicado do que um relacionamento né com proximidade entre os dois então gente não coloca o namoro à distância como tema do seu relacionamento simplesmente tem um relacionamento à distância ou não vocês tem que estar na mesma sintonia como eu falei né tem que estar no mesmo universo tem que colocar no lugar do outro e ser feliz e amar mesmo se é aquilo que você quer eu acho que não tem que colocar à distância como barreira ela não se ligar muito nesses tabus que as pessoas falam porque é uma realidade ainda digamos muito nova né é por gente da família não acredita que vai dar certo não acredita por causa da internet que tem que ter muitos relacionamentos à distância então ainda é uma realidade nova sua família pode não acreditar mas a gente tá vendo muitos casos que dão certo como o da Letícia que agora ela tá casada ele veio morar com ela aqui em Goiânia então gente dá certo sim e é isso né é isso gente se tiver amor acabou independente de qualquer coisa então é isso meninas espero que vocês tenham gostado o canal da Letícia tá aqui vocês podem clicar e conhecer lá também o trabalho dela tem alguns vídeos que eu participei lá também então é isso beijos tchau tchau